Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, que está ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. A violência contra a mulher é considerada pela ONU como uma epidemia. Os dados da própria ONU informam que 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram, em algum momento, vítima de violência física ou sexual. E as políticas públicas de enfrentamento ao problema são muitas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, há dois anos está funcionando, ou foi criada e funciona nesses dois anos, a Patrulha Maria da Penha, um pioneirismo em todo o Brasil. E é o assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo a chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, Raquel Gomes, e a nossa convidada também é comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar e Coordenador Estadual da Patrulha, a Tenente-Coronel Nádia Gerat. A gente enfatiza aqui no começo do programa, né? Você pode participar, participe através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv e, se preferir, também pode interagir através do telefone 3230 1530. Boa noite, bem-vindas. Boa noite. Parabéns, né? Feliz aniversário à Patrulha Maria da Penha, que, afinal de contas, pelo que eu vi, os números são animadores, assim, de redução, não é o que se quer ainda, mas que já está reduzindo um pouco a violência contra a mulher. Com certeza. Pouquinho que está se criando, mas já fazendo... Com certeza. Os dados realmente são animadores, né? É um trabalho que nós iniciamos em 2011, quando o governador Tarso Genro assumiu o governo do Estado e priorizou a política para as mulheres no Rio Grande do Sul, criando a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, que fez um trabalho transversal com as demais secretarias do Estado. E, nesse aspecto, a Secretaria de Segurança Pública protagonizou também essa nova política que antes ficava restrita às delegacias especializadas. Exatamente. Muitos setores. A primeira política pública do Brasil foram as delegacias especializadas, que têm mais de 27 anos de existência. E era a única política, não existia outra. Eu lembro quando se falavam ainda, nos anos 80, eu sou a primeira em São Paulo, depois, se não me engano, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Exatamente. Veio na... E nós realmente aqui no Rio Grande do Sul... E é muito custo, né? Exatamente. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nós inovamos, porque nós trouxemos essa pauta como prioridade para a segurança pública, com a consciência de que não se concebe mais violência contra a mulher no Estado Democrático de Direito, e onde se quer preservar e garantir a cidadania. E trouxemos as outras instituições a discutir esse tema conosco. E daí foi a Polícia Militar, o Instituto Geral de Perícias e a Superintendência de Serviços Penitenciários. Mas, Tenente Nádia, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, é um prazer estar aqui. As patrulhas Maria da Penha, como têm sido recebidas, assim, nas comunidades? Com certeza, com muita alegria e muita tranquilidade para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Em cada casa que nós vamos, enquanto patrulha Maria da Penha, nós vemos rostos que, por muitas e muitas vezes, foram machucados, rostos que foram sofridos e que, quando vem a presença da Polícia Militar na sua casa, sentem-se realmente prestigiadas enquanto cidadãs. Vem que o Estado está se fazendo presente naquele lar e que diz para elas, vocês estão certas e nós estamos com vocês. Então, a Polícia Militar é a primeira, nossa brigada militar aqui do Estado do Rio Grande do Sul, é a primeira entre todas as outras polícias do Brasil. Isso que a Raquel dizia, dessa inovação, um projeto ousado que foi criado dentro da Secretaria de Segurança Pública por mulheres de todos os órgãos vinculados à Secretaria, com uma forma de mostrar, sim, que o Rio Grande do Sul teria como modificar essa realidade que é uma realidade não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Claro, porque a mulher que é vítima de violência, ela se sente, de certa forma, desprotegida. E, claro, são muitas inseguranças que se passam. E tendo essa confiança da segurança em si, isso vale muito. É importante colocar também que o Estado do Rio Grande do Sul não tinha sequer indicadores. Nós tínhamos os dados de violência contra a mulher no seguinte sentido. homicídios. Tantas mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul no ano de 2006, 2007, mas nós não tínhamos esses dados sobre o recorte da Lei Maria da Penha, se as mulheres foram assassinadas pelos maridos, pelos namorados, que tipo de violência. Então, nós não tínhamos como combater essa violência sem esses indicadores. Nós criamos, então, o Observatório de Violência contra a Mulher, que fez uma retrospectiva dos sete anos da Lei Maria da Penha sobre a violência no Rio Grande do Sul. Hoje tem esses dados específicos, assim, na violência? Tem esses dados. Quando o policial vai fazer o registro ou na delegacia, há o registro diferenciado. com esses indicadores e por município. Então, nós temos hoje quais os bairros mais violentos, qual a classe social que é mais vulnerável, índice de escolaridade, idade das mulheres que são agredidas, filhos. Então, com todos esses dados, é possível nós criarmos políticas públicas que enfrentem de maneira eficiente essa violência. Claro. E quantos municípios já tem, as patrulhas já estão presentes? Hoje, além de estarmos aniversariando, fazendo dois anos de existência, nós tínhamos, até hoje, seis viaturas atendendo Porto Alegre. Hoje, nós tivemos o acréscimo de mais duas viaturas, portanto, oito viaturas aqui em Porto Alegre para atender a demanda das mulheres. Aqui em Porto Alegre, são apenas nos territórios da paz ou também? Já estamos expandindo isso aí, exatamente. Então, o primeiro batalhão e o décimo nono batalhão, hoje, a partir dessa segunda viatura que recebeu, vamos atender toda a área do primeiro batalhão e do décimo nono batalhão. A tendência é que, cada vez mais, a gente vá abrangendo toda Porto Alegre. E, no interior do estado, já são 17 municípios. Dezoito. Dezoito, isso mesmo, cada dia vai crescendo mais. Dezoito municípios e mais seis até o final do ano, né? Mais dez até o final do ano. Até, nossa. Mais dez até o final do ano. Em várias regiões, regiões bem... Em várias regiões, em várias regiões do estado. Nós fizemos um convênio com a Secretaria de Política para as Mulheres, né? Já compramos 30 viaturas e equipamentos. Estamos aguardando receber, provavelmente, agora no mês de novembro. E essas viaturas também, esses instrumentos de trabalho, como notebook, telefone, né? Vão ser distribuídos para outros municípios para implantar a patrulha, como São Leopoldo, Sapucaia, Bento Gonçalves, municípios onde os índices de violência são elevados. E onde já tem presente delegacia especializada de atendimento à mulher, posto de atendimento e onde a prefeitura também faz a sua parte. Isso é importante colocar, porque o trabalho da polícia, da DEAN e da Brigada Militar, ela se encerra em um determinado momento. O apoio da patrulha é fundamental. A DEAN é a delegacia especializada. Delegacia especializada. Mas depois desse atendimento, essa mulher precisa ser encaminhada ou para uma casa-abrigo, se ela está correndo risco, para o mercado de trabalho, ela precisa ter atendimento terapêutico, psicólogo, assistente social. Ela precisa quebrar esse ciclo de violência. E isso é com o apoio de uma rede especializada e tem que entrar o município também. A tenente não vai falar, mas eu só penso uma coisa assim, bem rapidinho então. É importante dizer que as viaturas são identificadas, como Patrulha Maria da Penha, dentro dessa rede de enfrentamento da Secretaria de Segurança Pública. Sim, não é uma viatura comum da Brigada Militar, ela tem toda uma identificação. Mas antes da gente continuar, estamos falando aqui em infraestrutura, mas nada melhor do que assistir depoimentos, depoimentos de mulheres que foram vítimas de violência e que nós, de um trabalho, né, que essas mulheres receberam o auxílio da Patrulha Maria da Penha e é um vídeo que foi produzido pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Aí me ameaçar de morte, me ameaçar com faca. Daí foi onde eu peguei e liguei para a Brigada, né, para o posto da 16, ali, eles me encaminharam a essa Patrulha Maria da Penha, porque eu nunca tinha entrado em contato com elas ainda, né. Eu vivia com ele há 12 anos, né, e ele é uma pessoa bem agressiva, na maneira de tratar e tudo mais. E com o tempo, né, depois da minha gravidez, da minha menina de 5 anos, piorou. Uma das vezes ele me agrediu, ele me machucou a perna, ele me quebrou a perna. Ele já me deu de soco, né, de me deixar o olho roxo. E foi, 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 foi que foi indo, foi indo, eu fui deixando de gostar. A madrinha dele sempre foi, tipo, uma mãe para ele. Aí eu conversei com ela lá e ela pegou e disse para mim, por que que tu não foi na delegacia da mulher? Eu digo, eu não fui porque eu tenho muita consideração a tudo que a senhora já fez por nós, por mim, pela minha filha. E ela disse, não, se é por mim, tu tá liberada, tu pode ir. Só que eu ainda gostava dele, eu não quis ir. Me arrependo até hoje. Senti protegida, né, porque agora ele ficou mais com mais medo, porque daí ele tá vendo que em cinco minutos ela tava aqui de volta quando eu chamei. Quando eu acho que em cinco minutos ele foi pego novamente aí. Daí dessa vez eu já me senti mais segura, foi por causa disso, foi mais rápido quando eu chamei eles. A maior coisa que eu fiz, e para quem tá passando por isso, que não me esconda, que sabe, que fale, que procure seus direitos. Porque funciona. Realmente funciona. Tá aí, né? É emocionante. Claro, é emocionante os depoimentos dessas mulheres. E essa iniciativa, eu até falei, foi pioneira aqui no Rio Grande do Sul. Outros estados já estão seguindo esse modelo? Sim, inicialmente foi Pernambuco. Nós criamos aqui no Rio Grande do Sul, Pernambuco copiou o modelo. Curitiba, a Polícia Militar do Paraná não aceitou fazer esse trabalho. E a Prefeitura de Curitiba fez diretamente com a Guarda Municipal. São Paulo, o prefeito Haddad fez também diretamente com a Guarda Municipal. A Secretaria de Segurança Pública tem recebido visitas de oficiais e de servidores da segurança pública de outros estados para verificar e conhecer o projeto, como Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina. E quais são as especificidades, assim, o que que, o que que, por que que tem esse, que tem esse êxito? Esse diferencial, né? Esse diferencial. O que que nós entendemos que era a fragilidade da Lei Maria da Penha? A vítima ia até a delegacia de polícia, fazia a ocorrência, a delegada requeria medida protetiva para o judiciário e muitas vezes não tinha nem retorno se essa medida protetiva era deferida ou não. A vítima tinha um mero documento na mão. Se o agressor voltava a agredir aquela vítima e chamava, por exemplo, a polícia militar pelo 190, o policial militar não sabia, não tinha sequer conhecimento dessa medida protetiva e não tinha como fazer a proteção dessa mulher. E hoje como é que funciona? Eu vou pressar um pouquinho. Deixa a tenente, a tenente, a tenente, a gente vai contar assim. Como é que quando chega, por exemplo, a medida protetiva não está sendo cumprida? Como é que a pessoa pode... Todos os dias de manhã os patrulheiros vão na delegacia, isso que está a rede, isso que nós mostramos a rede, esse é o diferencial, a Brigada Militar e a Polícia Civil trabalhando juntas pela primeira vez. Todos os dias de manhã os patrulheiros vão na delegacia, retiram todas as ocorrências que foram feitas no dia anterior com as medidas protetivas e já começam a visitar essas mulheres. Então é feito um roteiro em que os patrulheiros vão à casa dessas mulheres e verificam em loco como elas estão se sentindo, se estão bem, se estão sendo ameaçadas, se o agressor está importunando, se elas já retornaram também para o agressor, né? Muitas vezes acontece. Enfim, a partir dessa visão do policial, que é importante dizer que ele é capacitado, não é qualquer policial militar da rua. Nós pegamos os policiais militares, passamos por um curso aonde... Homens e mulheres. Homens e mulheres, que efetivamente eles vão entender, se sensibilizar com a violência doméstica e poder estar capacitados de falar com mulheres que já foram agredidas. Então nós estamos trabalhando sempre no pós-delito, é uma coisa muito mais delicada para que essa mulher não se revitimize a partir dessa visita. E nós temos feito aí a contrapartida. A partir do que nós vemos naquelas casas, é encaminhado para a delegacia especializada, é encaminhado para o centro de referência, é encaminhado para o judiciário, enfim, para aquele local em que a mulher está mais necessitada. Esse encaminhamento da polícia militar, essa fiscalização das medidas protetivas de urgência, esse carinho diferenciado da polícia faz com que não só as mulheres se sintam protegidas, mas toda a comunidade que, de certa forma, vem a polícia agindo naquele bairro. E os agressores se intimidam, inclusive das outras casas. E nós sabemos que esses dados é de um terço das mulheres, infelizmente. Tem muito, uma cifra oculta aí de mulheres que ainda não conseguiram se empoderar e poder efetivamente denunciar o seu agressor. A Patrulha Maria da Penha faz também esse serviço de empoderar as mulheres, de intimidar outros agressores, fazendo com que toda a comunidade se sinta também protegida. Sim, porque a Patrulha Maria da Penha, ela vai depois da denúncia. Depois da denúncia. Depois de feita a denúncia. Antes não tem como saber. Exatamente. É importante também salientar que esse trabalho em rede reduziu de forma significativa os índices de violência, principalmente os femicídios. Nesses dois anos, nós reduzimos os femicídios em 32%. Isso é salvar vidas, né? Isso é um trabalho realmente que nos gratifica muito. E nas ocorrências, né, Raquel? Nós estávamos fazendo levantamento. As ocorrências de violência doméstica também têm sido reduzidas, porque já tem esse trabalho preventivo. Já continuamos a conversar? Agora é hora da gente fazer o nosso intervalo. Eu vou ler bem rápido e já voltamos. Os dois anos da Patrulha Maria da Penha. Aqui no Rio Grande do Sul, assunto no programa de hoje, a Patrulha Maria da Penha, que está servindo de exemplo para outros estados do Brasil, como a gente ficou sabendo agora no primeiro bloco. Hoje, quem está conosco é a chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, Raquel Gomes, e também a Tenente-Coronel, Nádia Guerra, que é responsável, que é a comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, e também a coordenadora estadual daqui da Patrulha Maria da Penha. Tenente-Coronel, nas cidades pequenas, elas funcionam da mesma maneira e funcionam só nas áreas, assim, em áreas populares de moradores, vilas, em resumo, a gente falou muito... Mais baixa, né? É, de classe mais vulneráveis, onde as mulheres estão mais vulneráveis. Mas, por exemplo, em bairros, em outros lugares, também as patrulhas estão... Também. Todas as... É importante dizer que todas as mulheres que denunciam, que fazem o registro na delegacia especializada, e principalmente solicitam a medida protetiva de urgência. Então, esse é o detalhe. A mulher que não solicitou a medida protetiva, não vai ser visitada pela patrulha, porque é exatamente isso que a patrulha faz, esse diferencial. Fiscalizar a medida. Se o pedido dela está sendo cumprido por parte do agressor. Isso é que tem salvado as vidas das mulheres. Então, assim, geralmente eu falo o quê? Que a violência é democrática. Acontece em todas as classes sociais. Seja baixa, seja média, seja alta. E todas serão atendidas, com certeza, pela Patrulha Maria da Penha. Então, não tem essa distinção. Em Porto Alegre, como eu falei, agora o primeiro batalhão que atende a Zona Sul e o décimo nono batalhão que atende a Zona Leste de Porto Alegre estarão atendendo em toda a sua extensão. Então, aos poucos, nós estamos fazendo com que as patrulhas sejam multiplicadas para atender cada vez mais as mulheres. Que durante esses dois anos, é importante dizer que nenhuma das atendidas morreu. que nenhuma das atendidas precisou fazer um novo registro. Quem recorreu a pedido da Patrulha Maria da Penha... Na verdade, elas não pedem a patrulha. Então, esse é um diferencial. A patrulha vai aonde sabe que tem uma medida protetiva de urgência. Então, é a primeira vez que não há a solicitação da polícia pelo 190. A mulher recebe a visita em data e horário que ela nem sabe. Muitas vezes não se encontra a mulher em casa, volta de novo, conversa com o vizinho, enfim. A patrulha faz de tudo para encontrar essa mulher até que ela se sinta totalmente tranquila e segura. Então, só para diferenciar bem, assim, quando se quer fazer uma denúncia de agressão, de violência contra a mulher, pode se ligar tanto para o 190 quanto para a Rede Lilás, né? Que tem um número que daqui a pouco aparece no vídeo, que é o 0800-541-0803. Esse é um pedido, é de denúncia. Não quer dizer que vá ser atendido pela Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha vem num outro momento. Segundo momento, exatamente. Que é exatamente isso que tu falava de... Exatamente, de garantir a proteção da mulher que fez o registro de ocorrência e que necessita e que a polícia e tanto o Poder Judiciário tenham a consciência de que ela precisa de proteção. É importante colocar também que nesses dois anos de patrulha foram atendidas mais de 6 mil mulheres. E foram feitas mais de 11 mil visitas nos locais onde tem patrulha. E que nenhuma dessas mulheres atendidas morreu. E mais, dessas 6 mil mulheres atendidas, 275 estão sendo monitoradas semanalmente. Que são as mulheres que realmente estão correndo risco de vida. Que os agressores não estão presos e que estão precisando de um atendimento mais especial. Então, há hoje no Rio Grande do Sul 275 mulheres monitoradas semanalmente pela Patrulha Maria da Penha. E os municípios, além do interesse da Prefeitura, que outros contatos foram feitos assim? Como é que um município que quer ter a Patrulha Maria da Penha, como é que ele deve se manifestar? Nós fizemos um primeiro projeto na Secretaria de Segurança Pública onde nós definimos alguns itens para que o município tivesse Patrulha Maria da Penha. Um deles é que tivesse delegacia especializada de atendimento à mulher e onde os índices de violência contra a mulher fossem significativos. E onde também a Prefeitura já tivesse uma rede de atendimento formada com centro de referência, com casa-abrigo, mesmo que não sendo municipal, mas que fosse regional. Então, esses foram... Mas, no decorrer desse período e das instalações da Patrulha, outros municípios também vieram requerer. Por exemplo, como Sapucaia do Sul, que vai ser instalada uma Prefeitura que lá... Uma Patrulha onde a Prefeitura está dando todas as condições para que a Prefeitura seja instalada, criando centro de referência, atendimento específico, com acolhimento para as mulheres vítimas. A Patrulha Maria da Penha ganhou prêmios também. A Patrulha Maria da Penha, nós inscrevemos a Patrulha Maria da Penha o ano passado no BID, num prêmio que é concedido pelo Banco Interamericano. E nós tiramos o primeiro lugar entre 70 projetos escolhidos, que foram classificados de toda a América Latina e Caribe. Então, viram recursos que se poderão investir mais, é isso? Exato. Não, olha, foi fantástico. O Secretário de Segurança Pública foi até Washington, o prêmio foi concedido em Washington. E o próprio BID hoje tem no site do BID, né? O funcionamento da Patrulha Maria da Penha foram feitas publicações, inclusive, e está servindo de modelo não só para o Brasil, mas para vários países da América Latina. É fantástico. Mais um ponto, né? Nessa luta contra a violência. Tenente, uma palavra final? Não sei se... Olha, eu diria, sim, que a Brigada Militar aqui está à disposição sempre. Importante esse programa da Patrulha Maria da Penha, que já mostrou que veio vencedor, que ele continue por muitos e muitos anos, ele tem sido um acalento para essas mulheres vítimas de violência doméstica. E diria, sim, que o silêncio é cúmplice da violência, né? Cabe a nós, operadores de segurança pública, sermos a voz dessas mulheres que sofrem hoje ainda caladas. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem-vindo de vocês aí. Parabéns pelo trabalho, que continue sendo bem efetivo aí. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais. Até lá. E o Cidadania fica por aqui. E o Cidadania fica por aqui.